Hoje a CRTV veio conhecer o Pet Shop Sofisticão. Aqui, com certeza, o seu animalzinho vai ser muito bem cuidado. Conheça os serviços e a qualidade que é empregada aqui, especialmente para você. O Pet Shop Sofisticão fica na rua Ernesto Lalau Amadei 63. Lá você vai encontrar uma série de produtos especiais para deixar o seu animalzinho muito mais bonito. Produtos de primeira qualidade. Isso tudo sem falar no carinho com que o seu amiguinho é tratado na hora do banho. Tudo feito com muito profissionalismo. Primeiro eu queria que você falasse do seu sentimento como proprietário de um pet shop, da alegria de receber animaizinhos aqui, de cuidar deles. Porque tem que ter um amor a essa profissão antes de qualquer coisa, né? É verdade. Em primeiro lugar, a gente tem que ter o respeito ao cão, né? Respeitar a individualidade de cada um. O jeito de cada um é como a gente. Então, assim, eu amo fazer o que eu faço. Então, assim, o cão chega e eu já vou vendo como que ele tem um contato comigo. É um respeito até na hora do banho também, na hora da secagem, né? Que nós temos aparelhos que às vezes o cão não aceita. Isso tudo é um jeito de estar respeitando o próprio cão. A nossa equipe teve a oportunidade de acompanhar o momento em que a cliente Silvana foi reencontrar os seus três cachorrinhos. É fantástico, porque eles vêm, eles voltam super calmos, não chegam estressados. A Fernanda trata que nem filhos, eles adoram a Fernanda. Vai, ó, linda, maravilhosa, cheirosa. Não tenho o que reclamar, é muito bom isso aqui. Recomendo para todo mundo, porque é um carinho especial que ela trata essas crianças, né? Agora, eu queria que você falasse um pouquinho dos serviços que são disponibilizados aqui e alguns materiais que você adquiriu para dar o maior conforto para o cãozinho, para o animalzinho que vem para cá, como aquela toalha aquecida que você contou para a gente. É, a toalha é um diferencial também aqui do Pet Shop Sofisticão, né? É um fornecedor lá de Sorocaba, da Live Mania, o Jefferson. E essas toalhas, elas são todas esterilizadas, né? Há um alto grau de temperatura. É tipo mesmo uma esterilização de hospital. Então, elas vêm todas ensacadas, que vocês vão ver ao vídeo, né? Na hora do procedimento. Então, cada cão vai usar a sua toalha. Após isso, ela, no caso, é levada para um outro local, justamente que, caso o cão tenha algum problema de pele, alguma coisa, não é passado para outro cão, né? Então, nós nos preocupamos com isso também. É uma outra preocupação que vocês têm, e é bom que haja um agendamento para trazer o animalzinho aqui, justamente com uma superlotação. Vocês trabalham com um animalzinho por vez para não ter esse tipo de problema, que pode causar, inclusive, um dano à saúde do próprio cãozinho, por exemplo. É, exatamente. Nós optamos em ter um diferencial de não pegar vários cães ao mesmo horário, né? Porque acaba um latindo para o outro. O nosso trabalho é um trabalho muito minucioso, tem que ter muito cuidado para fazer, para não correr risco ao próprio cão. Então, nós optamos em pegar um cão por vez, para que nós possamos dar toda a atenção, toda a dedicação para aquele cão naquele momento. E aí, é uma cachorrinha aventureira, então, além de tudo? Demais, demais. Essa é a minha parcerona de anos, minha motociclista. Que idade que ela está agora? Está com 15 anos completos. E você está sempre trazendo ela aqui também para os cuidados. Fernanda é um encanto de pessoa, é extremamente carinhosa com a Vitória, e eu recomendo para todo mundo. Está aí, então, a prova de que a Vitória realmente é uma cachorrinha aventureira. E hoje, quem compõe a equipe do Pet Shop Sofisticão? A equipe é uma equipe familiar, né? Trabalho eu, meu esposo, o Roger, que compõe essa equipe. E aí, está o diferencial também, né? Que, no caso, é família. E família é dedicação total, né? E o Roger tem esse mesmo prazer de trabalhar com os animaizinhos aqui dentro do Pet Shop? Desde pequeno. E é essencial você gostar dos bichinhos. Eu realmente falo pra ela, a gente tem que ser muito grato a Deus, porque a gente tem essa atividade. E eles são especiais. E a gente se sente muito feliz de poder tratar da melhor maneira o Pet das pessoas que vêm, que são entregues aqui pra nós. Trabalhar com aquilo que gosta sempre deixa o serviço com uma melhor qualidade, inclusive. Com certeza. Até existe um refrão, um refrão não, um dito, que diz o seguinte, procure um trabalho que você goste, você nunca mais terá que trabalhar. Essa aqui é a intenção do Pet Shop Sofisticão. Um dos nossos diferenciais também, além do atendimento, nós fazemos retirada de subpelo em alguns cães, que nem todos podem ser feitos, né? Dependendo da raça. Tipo um Shih Tzu, que tá com muito volume de subpelo, tá o pelo embromando demais, dando muito nó, a gente tira esse excesso. E a pelagem fica aquela pelagem bonita, sedosa, caída, né? Então nós usamos esse tipo de aparelho aqui, que se chama Reiki. Então cada um pra uma finalidade e local do cão ou tamanho do cão, certo? Outro também é quando o cachorro tem pelo curto e a pessoa reclama muito. Fica, nossa, eu não sei o que eu faço mais porque o cão tá soltando muito pelo. Os cães de pelagem curta soltam muito pelo mesmo, né? Então nós fazemos, no caso, a retirada de pelo morto, no caso. Com o Fulminator, que também eu tenho dois tamanhos, pra diferente tipo de tamanho de cão. Então isso daqui ameniza bastante esse problema. Às vezes a pessoa acha que só o banho, só em dar o banho, já vai sair aquele excesso de pelo e não vai sair. Porque o pelo tá ali, ele só vai sair com esse tipo de aparelho aqui, tá? É com isso aqui que ele vai sair. Esse principalmente para raças que tem o pelinho, a pelagem mais curta. Exatamente, um pug. Tem gente que tem pug e fica assim preocupado porque solta pelo praticamente o ano inteiro. Ele tem troca de pelo três meses, de três em três meses. Então com isso daqui é excelente. No caso, a pessoa ideal é fazer um pacote, porque no pacote eu já vou tá fazendo a retirada desse pelo morto, né? No caso, pra ele não tá ficando soltando tanto pelo assim na casa. E ainda tem mais, o pet shop sofisticão tem sistema de leva e traz. Nós aproveitamos para acompanhar a equipe do pet shop, levando mais um cliente feliz para casa. E aí, gostou do trabalho que foi realizado? Olha como ela veio princesa, princesa e cheirosa. Tem que gostar. Serviço aprovado. Totalmente, totalmente, eu recomendo. E aí, Domitila, gostou do serviço? Amei, tá uma princesa, olha isso. E ela fica super sossegadinha, né? Ó, fazendo graça pra mãe já. Ela é muito sapeca ou ela é sossegadinha em casa? Não, é sapequinha. É. Aqui ela ficou tão tranquilinha. Tão tranquilinha, mas em casa é sapequinha. Ligada no 320. E não são só os cãezinhos pequenos. Você, que tem um amiguinho de qualquer raça, ou mesmo um gatinho ou gatinha, pode se utilizar dos serviços do pet shop sofisticão. Seja em uma visita esporádica, ou aproveitando um dos planos especiais que o pet shop oferece para você. Então é isso, pessoal. Salão de estética canina e também felina é com a sofisticão. Se precisar, é só mandar aqui um WhatsApp para o pessoal, que eles vão buscar aí na sua casa o seu amiguinho para ele ficar de bem com a vida. Transcrição e Legendas Pedro Negri